A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós vamos continuar hoje com a parte 5 do tema A Abrangência do Domínio. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, algo precisa ser feito para que nós possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O homem não pode compreender sem essa operação da graça. O homem está numa frequência do engano. O homem não consegue, se Deus não revelar, isso está oculto. Quando Adão e Eva pecaram, entraram numa dimensão do erro, do equívoco. Ele ficou limitado, crendo apenas naquilo que vê, toca, cheira. O sentido é limitado da carne, mas a batalha é espiritual. O quadro completo só pode ser revelado por Deus se nós não nos conformarmos, mas entrarmos num processo, tomarmos essa decisão e tomarmos uma atitude continuada para que, através dessa entrega, certo, amados, o Senhor possa renovar a nossa mente. Então, o que nós vemos aqui é conformado, transformado, renovado. A pessoa que está conformada, ela nem imagina que a preguiça é o seu maior inimigo. O inimigo tem matado, roubado e destruído através da ignorância, da mentira. É a frequência do engano, que afeta a nossa percepção, sentimentos, desejos e até mesmo causa este desânimo, essa apatia, essa conformidade. Essa é a frequência da carne. A preguiça faz com que o homem se conforme, aceite passivamente, não resistindo ao diabo. Então, ele entrou desde a desobediência da Mieva e tem agora matado, roubado e destruído. Como diz Isaías 42, 22, este é o povo saqueado e roubado. O que nós vemos é que Deus quer nos levar para a dimensão do domínio, através da restauração interior, devolvendo imagem e semelhança, para que nós possamos governar aquilo que ele nos deu. Nós vemos claramente que em Gênesis 1, 26 a 28, Deus criou o homem a sua imagem semelhança e diz, tenha ele domínio sobre tudo que se move. O Salmo 115, 16, que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Agora, Adão e Eva, ao traírem a Deus, comerem da árvore da desobediência, da independência, ele entregou esse governo ao diabo. Lá em Lucas 4, o diabo diz, todos os reinos são meus porque me foram entregues. Deus não entregou nada ao diabo, Deus entregou o governo ao homem. Mas o diabo enganou Adão e Eva e pegou esse domínio de forma temporária e através da legalidade, do pecado, da ignorância, ele ficou ali, matando, roubando, destruindo e continua. Não na vida da cristã mente renovada. Porque quando nós renovamos a nossa mente, Deus nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. João 17, 17, diz isto. João 14, 6. O que estamos vendo é que a verdade está oculta. A vitória de Jesus está consumada. O maior fato que aconteceu está oculta. O Deus do século de 2 Coríntios 4, 4, cegou o entendimento. Amados, não é algo apenas intelectual, mental, é algo espiritual. Se Deus agora, através da nossa entrega, renovar a nossa mente, ela será capaz de compreender a realidade de que Jesus venceu e nele somos mais que vencedores. É muito importante compreendermos que isto é a verdade, mas a verdade espiritual. Tudo que o homem vê e olha para os seus lados é os efeitos da queda. Está aí o caos. Mas temos agora a condição e o chamado de Deus, a oportunidade, o privilégio de renovarmos a nossa mente e oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, o santo e agradável dia após dia, debaixo do sangue de Jesus, dependendo do ânimo do Espírito Santo, que o Senhor me ajude a ler essa palavra. Senhor, só por hoje me ajude a meditar na Tua palavra. Só por hoje, Pai, me ajude a orar, a confiar, a entregar e confiar. Então, é o pão nosso de cada dia. A Bíblia diz que não fique ansioso com o dia de amanhã. Cada dia tem o seu mal, que é a tentativa do inimigo de nos cegar, mas não consegue, porque nós temos a luz do Senhor. Temos aqui, veja bem, para hoje o pão de hoje. Então, Senhor, hoje eu te peço, o pão de hoje, o pão dos filhos, me ajude hoje eu me entregar em níveis mais profundos. Me ajude eu renovar a minha mente. Ajude com que eu saia da esfera da ignorância, da preguiça, do descaso, da passividade. Você veja que a fé passiva dos religiosos, na época de Jesus, não faziam nada por ninguém, nem por eles. Eles assustaram, disseram, mas que homem é esse esse Jesus? Fala como quem tem autoridade, os demônios lhe obedecem e saem. É? A fé de Jesus era totalmente diferente dos religiosos, porque é uma fé ativa, é uma fé que resiste as trevas, que desfaz as obras do diabo. Lá em Atos 10, 38, diz que Jesus vivia curando os enfermos, desfazendo as obras do diabo. Porque Deus era com ele. O que vemos, então, há uma vida que está oculta, é a vida abundante, que Jesus conquistou e nos entregou. Ele retomou o domínio na cruz, ele diz em Mateus 28, 18, todo o poder me foi entregue. E ele pega esse poder e entrega à igreja. Você pode ver isso em Lucas 10, 19, e também em Atos 1, 8, que esse poder é derramado sobre a igreja, e agora flui através da igreja. Você pode ver em Efésios 3, 10, que Deus diz que opera agora através da igreja. Mas, através da religião, o inimigo mantém o ser humano o quê? Numa frequência do engano. O engano religioso é o seguinte, Deus, nessa dispensação, opera através de nós. Diz a palavra de Deus em Colossenses 27, Cristo em nós, esperança da glória. Então, Deus começa a renovar a nossa mente, mudar os nossos sentimentos, nos levar ao arrependimento, à confissão, à renúncia do pecado, a ânimo para continuar se entregando dia após dia a Ele. É, na adoração, na oração, no evangelismo, né? Em comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, Ele vai nos dando esse ânimo, Ele vai nos dando capacidade de frutificar, de obedecer a palavra, segundo o que já alcançamos. Filipes 3, 16 diz, cada um ante conforme o já alcançou. Então, essa dispensação agora, Deus opera de dentro para fora. Ele veio habitar em nós. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e disse, eu vou para meu Pai, mas vocês farão obras maiores. Mas por quê? Porque o Espírito Santo veio morar em vocês, né? Eu vou para junto do meu Pai, eu já venci o mundo. Então, quando nós compreendemos que essa dispensação, Cristo em nós, prensa da glória, e Deus opera em nós, nos levando a entender que somos embaixadores celestiais, agir, falar como embaixadores celestiais, e aí Ele confirma. E Marcos 16, 20, diz que o Espírito Santo ia confirmando os atos dos apóstolos. Você está vendo? A palavra de Deus mostra em Tiago 25. Então, veja bem, o homem será bem-ventorado naquilo que pratica. Então, aqui está, olha só, em Mateus 7, 24, diz que aquele que ouve e pratica é a caça na rocha. Então, a renovação da mente te levará a ver quem você é em Cristo, o que você tem e pode em Cristo, a nova aliança, nova identidade, nova posição, né? Estamos assentados com Cristo. Em Efésios 2, 6, fala sobre isso. Temos uma nova condição e um chamado de embaixadores celestiais serem boca de Deus aqui nessa terra. Agora, veja, se liberamos a palavra, somos boca de Deus. Agora, veja que a renovação da mente nos fará ver quem nós somos, nos arrepender e nos converter cada vez mais e tomar atitudes como o corpo de Cristo. aqui está realmente aqui está realmente como nós acessamos e liberamos a vida abundante. Enquanto a religião está esperando a vida abundante, né? Como se Jesus fosse subir naquela cruz para curar enfermos. Ai, Senhor, me cura. Entende? Enquanto a religião está esperando, aqui está a frequência do engano. Aqui está a frequência e nós precisamos da renovação da mente para que Deus revele. já está consumado. O Senhor já habita em nós. O Espírito está pronto. Agora, nós vamos semear e perseverar e o Senhor vai confirmar nessa ação própria e vai fazer dar fruto. Enquanto nós semeamos e confiamos, o Senhor vai germinar. E nesse processo, nós adoramos a Deus, fazemos o bem, buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Aqui está. A renovação da mente nos levará a ver que nós somos em Cristo e agirem em Cristo no Espírito. Enquanto não houver a renovação da mente, a pessoa está na religião, ela tenta obter o favor de Deus, mas ela não sabe que já obteve. Saúl disse assim, Ah, Samuel, eu fiz um sacrifício aí porque ainda não obtive o favor de Deus. Veja, e Deus estava com ele, tinha ungido ele. O homem que não renova sua mente, como o povo no deserto, não vê Deus com ele. vê Deus longe, vê Deus que não ouve. O que o povo dizia e murmurava? Ah, nós vamos morrer aqui. Ah, Deus vai nos deixar morrer de sede. Então, ele não vê desde a queda, irmãos. O homem se vê fraco, separado de Deus, certo? Separado de Deus, incapaz, limitado, abandonado por Deus. É assim que ele vê. Agora, se não houver a renovação da mente, o homem vai agir sempre assim, vendo-se separado de Deus, tentando se reconciliar com Deus para ter o favor de Deus. Através de rituais, regras, repetições, religiões, aí está. O homem está tentando se reconciliar com Deus através da religião, aplacar a ira de Deus com ofertas, aplacar a ira de Deus com boas obras. É o homem tentando se aproximar de Deus porque ele sente que está longe de Deus. porque Adão e Eva se separaram de Deus. Então, essa tentativa vã e inútil, ela é muito tola. Ah, toque no manto e a tua vida vai mudar. Suba naquele monte ou naquele outro, ou se batiza em tal rio e a tua vida vai mudar. Quando, na verdade, a vida do Senhor muda, como? Em João 12, diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como é que a vida muda? Primeiro, nós ouvimos o Evangelho e reconhecemos que somos pecadores. Recebemos o Senhor Jesus Cristo. Ele entra em nosso coração e nos ama a nova natureza, uma nova condição, uma nova posição de filhos, de justificados em Cristo. Aí, quando ele habita em nós, ele começa a renovar a nossa mente e mostrar que está em nós e que confirma a obra das nossas mãos. Então, amado, somente através da renovação da mente é que nós poderemos, enfim, finalmente, ter a percepção de que ele já veio e habita em nós. E agora, ele está pronto e preparado para confirmar a nossa atitude. Enquanto a religião está esperando que ele venha se sentirmos separado, só depois da renovação da mente, o homem vai poder perceber essas realidades espirituais encobertas, são reveladas no Espírito, amados. Sem essa renovação da mente, sem essa revelação, o homem vai tentar sempre partir do prejuízo, ou seja, ele se sente culpado, ele se sente sujo, ele se sente separado de Deus e em cima disso, tudo o que ele faz é para tentar receber o perdão de Deus, a bênção de Deus, a salvação de Deus, entende? Por obras, por desempenho. O homem está tentando se reconciliar com Deus, mas o homem só pode ser reconciliado com Deus através do sangue de Jesus, recebendo o Espírito Santo. Enquanto o evangelho genuíno é Deus vindo até Adão, fazendo promessas, e é Deus enviando o seu filho e pregando o evangelho e vindo habitar em nós e fazendo uma obra de dentro para fora, a religião é um homem correndo atrás de Deus, desesperado, contaminado e sentindo culpado, orando preocupado, fazendo campanhas, ansioso, magoado, mundano, misturado com o pecado, sem ser sondado pelo Espírito Santo, sem ser limpo, né? Os senhores bem-aventurados limpos de coração porque verão a Deus. Então vemos que a religião é cego que é dos cegos, não tem revelação e parte da premissa da separação, parte da premissa de que eu preciso do favor de Deus. Mas a premissa de quando nós temos a mente renovada é que ele já nos reconciliou com Deus pelo sangue, já está pronto, já habita em nós, está edificando, ele é o autor e consumador da nossa fé, está edificando e esclarecendo a nossa fé para que nós vamos tomar atitudes de fé, atitudes proféticas, atitudes de semear no espírito. Então enquanto a religião está esperando Deus fazer, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que conhece a Deus, sabe que já tem o favor de Deus, sabe que é embaixador celestial, sabe que agora ele pode falar e Deus vai confirmar. Foi o que Pedro e João fizeram. Olha a diferença de Pedro e João e a religião. Enquanto a religião jogava uma moedinha na porta do templo formosa, ano após ano, não podia fazer nada para aquele homem. Pedro e João disseram o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Jesus chegou uma vez a ver uma mulher encurvada dentro do templo e ninguém podia fazer nada, ninguém via nada, ninguém discernia nada. Entende? A religião era totalmente inútil. Aí Jesus disse assim, olha eu vejo um demônio na coluna dessa mulher que está entortando a coluna dela. Expulsou o demônio e a mulher se endireitou. Então veja que o reino de Deus ele é produtivo. Jesus disse, aquele permanecer em mim vai dar muito fruto. o reino de Deus ele afeta o visível, ele desfaz as obras do diabo. O reino de Deus é Deus em nós e através de nós. É o que ele sabe, o que ele pode, o que ele tem. É Deus agindo em nós e em nosso favor, fluindo e confirmando. Então isto é o que a renovação da mente trará. A percepção de que Deus está de volta dentro do homem. A percepção de que nós somos perdoados em Cristo, pois temos ousadia diante de Deus. a percepção de que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, por isso podemos vencer o mundanismo, a carnalidade, o pecado, o vício, a impureza. Essa percepção ela é muito importante, irmãos, porque após essa percepção da boa, perfeita, da vontade de Deus, aí eu vou buscar isso com fé. Aí eu vou saber que isso me pertence e que isso é o reino de Deus. Então esse evangelho modificado, geneticamente modificado, transgênico, esse evangelho que mistura mundanismo e carnalidade, então a pessoa está ali na religião, misturada com o mundanismo, sem limpar o seu coração, sem se converter, sem se abandonar aos ídolos, ele está ali misturado mundanismo com cristianismo, gerando mornos, e aí a pessoa fica ali esperando Deus fazer, e a vida passa, e ele esperando o milagre, a espera de um milagre. O que vemos então que a ignorância da religião é que ela fica esperando Deus fazer o que ele já fez. Ah, Deus não sua soberania vai fazer, não, ele já fez, está consumado. Enquanto a pessoa fica ali distraída pelo inimigo no mundanismo, na mornidão, na preguiça, na carnalidade, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, por causa da ignorância, fica na esfera da ignorância. A pessoa que não renova sua mente, que não santifica sua vida, ela fica na religião, mas com a mente antiga, com o coração antigo, ele fica ainda, não afeta o inimigo, ainda fica na frequência do engano, ainda fica, não sai, não escapa da frequência da mentira. Então ele está ali, mas ela não teve aquele romper, seus olhos não foram abertos, não caíram as escamas ainda, porque a religião não tira as escamas, ela fica ali em banho-maria, a pessoa fica ali enganada, naquela mornidão. Quando a pessoa toma uma atitude e rompe com a preguiça, rompe com o mundanismo e começa a decidir, como o filho pródigo falou, eu estou aqui com os porcos e não vou mais olhar para trás, não vou ser com a mulher de ló, eu vou marchar para frente, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou largar essa vida porque eu estou sofrendo. Quando ele tomou, ele teve uma decisão e tomou uma atitude, a vida dele mudou. Então muitas pessoas estão na igreja, mas não tomam atitude. Eles estão ali misturados com competições carnais, estão ali com músicas mundanas, estão ali com avareza, impureza, não confessada, estão com uma vida realmente no meio do caminho. Ali a tempestade é vindo, ele no meio do caminho ali, ah, mas Deus quiser, mas não está nem remando, não está avançando, não está entregando-se, renovando a sua mente. Isso é uma disciplina espiritual, é uma ginástica espiritual muito importante. A pessoa, ela para, ela fica ali no meio do caminho e ela não se consagra e não rompe com a preguiça. Então aquele evangelho que não rompe, aquele evangelho que continua, a pessoa cega, fica ali ainda sem afetar as obras, sabe, porque não sabe quem é, não sabe o que tem, o que pode em Cristo. Quem que ela é? Em Cristo nós somos, filhos. O que é que tem? Tudo é vosso, diz o Senhor. O que ela pode? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer o pecado, eu posso vencer os efeitos da queda, eu posso vencer a minha carne, o mundo do diabo. Essa vitória é que vence o mundo, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então quando uma pessoa, ela tem realmente essa disciplina de renovar a sua mente, aí ela vai experimentar, aí vai ser revelado a ela. Aquele que ordena o seu caminho, será revelado a salvação. Então se Deus revela a salvação, revela o Novo Testamento, isso vai animar a pessoa a orar com fé, orar e perseverar. Mas a pessoa que não tem revelação, ela fica esperando, ela fica ali se reclamando. Apoio 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 Obrigado.